É o Ratlin ou a cor? O que você já acha, pessoal? Acha que faz diferença? Acha que não faz diferença? Acha que não muda nada? Nós tivemos uma discussão onde nós temos opiniões diferentes e o que aconteceu? Pegamos o peixe. E agora? É o Ratlin ou é a cor? Garoto, é peixe bom. É, garotinho. Toma a linha, meu querido. Vem cá, rapaz. Toma, macuco. Sabia que estava a malar, garoto. Agora tem que entrar. Agora tem que entrar, garotinho. Vem, parcanão. Vem, garoto. Vem. Não resistiu, Felipão. Está só na beirolinha demais da conta, velho. Calma, 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 calma. E aí, agora foi a cor ou foi o Ratlin? Essa dúvida que mata. Aí, pessoal. Rapaz, estava só na beirolinha. Aí, garoto. Galera, a gente estava numa discussão aqui no barco. Mudamos a cor da isca e agora vai ficar uma discussão para vocês nos comentários. Galera, foi a cor ou foi o Ratlin que mudou? Olha só que lindo peixe. Bacão brabo demais. Olha aí. Olha aqui em cima, beleza. Não pegou. A outra galera até pegou em cima da cara dele aqui. Mas estava bem preso, rapaz. Show de bola. Vamos oxigenar ele aqui. Vamos registrar, tirar umas fotos e depois a gente já vai soltar. Obrigado, meu Deus. Eu pedi um, você me deu. É isso aí, moçada. Meu primeiro dia de pescaria aqui na Amazon Tucuna. E olha aí, ó. 72 centímetros de paca. Peixaço. Brigou bonito, brigou limpo. E a gente vai fazer o mais importante agora, que é soltar. Para que vocês possam vir aqui ano que vem e pegar esse peixe também, tá bom? Cheirinho. Vai com Deus. Descansa. Com certeza daqui a pouco você já está comendo. E fazendo a alegria de outro pescador. É isso aí, pessoal. Se você quiser vir para a Amazon Tucuna, fala comigo. 2022 a gente tem algumas vagas ainda. Para você vir pegar esses peixes aqui na Amazônia. Vamos lá. Rapaz, no mesmo lugar. No mesmo lugar, rapaz. O que está acontecendo aí, Filipão? Com o céu, eu estou tomando uma pressão aqui. Não, não é possível. No mesmo lugar, meu Deus. No mesmo lugar. É rato ou é cor? Essa dúvida que mata. Esse peixe é grande, moço. Esse peixe é grande, moço. Um açuzão lindo. Obrigado, papai. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Que açuzão que eu vi aqui, senhoras e senhores. Ah, Rio Júma, eu te amo. Ah, Rio Júma, eu te amo. Nossa senhora, meu irmão. Que marruco. Que peixe. Galera, vamos torcer, rezar para tirar. Aqui embaixo é pura pauleira. É pura árvore grande. Eu não vou deixar ele afundar. Para poder tirar esse... Meu Deus do céu, que peixe lindo. Nossa senhora, pacharutado. Minhas almas. Está aqui. Minhas almas. Eu vou bater um recorde já, eu acho. Vem, cara. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Olha isso. Top demais, filhoteira. Irmão. É o rato leu a cor. Meu Deus do céu, é o rato leu a cor. Mano do céu. Amigos, se eu contar a história de hoje, vocês não vão acreditar. Vamos tratar desse peixe, depois eu vou contar esse momento para vocês. Meus amigos, que realização. Mais um peixe muito grande, graças a Deus. 78 centímetros. Peixe muito, muito, muito brabo. Olha só que máquina. Peixe pesado, galera. E agora a gente vai fazer a soltura dele. Ah, sabe o que eu esqueci? Se ele pesar, mano. Fiquei curioso com o peso desse peixe. Segura aí, pessoal. Eu vou pesar e já vou mostrar para vocês. Seis, sete, sete, sete quilos e meio para oito quilos. É isso aí, pessoal. Felicidade demais. Tem mais um peixe. Tem mais um peixe. Uma máquina dessa. Um peixe lindo. Olha que coloração. Graças a Deus, tem mais uma foto de um peixe desses. E o mais importante é isso. É ter a foto do peixe. Vim para a Amazônia, conhecer, desfrutar desse paraíso. Tirar uma foto com um peixe lindo desse. E poder devolver ele para a vida. Para que vocês possam vir aqui pescar e pegar ele também. 78, pessoal. Acabamos de pegar um 72. O primeiro arremesso que eu dei, eu peguei de 78. Vai, meu garoto. Vai para casa. Vai, cara. É isso aí, pessoal. Amazon Tucuno Expedition, Rio Juma. Eu quero que vocês estejam aqui comigo ano que vem. Beleza? E chama aí que a gente desenrola tudo. Você vai chamar no Pix e vai estar aqui ano que vem comigo. Vamos lá. E aqui o bom é que é no limpo. Eita, tomalinha, garocão. Eita, porreta. Vem, cara. O que você quer, então, vai ser aqui que você vai ficar. Boa, suzão. Trabalha 20 libras. Vem cá. Vem cá. Pacão, é pacão. Lá fica o por fora, galera. Cara, o peixe não é tão grande quanto os outros. Quer dizer, deve dar o mesmo 70. Por fora, velho. Mas pegou por fora, galera. Por isso que me assustou. Parecia ser peixe maior ainda. O cara está só na beiradinha, velho. Calma. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma a boca, papai. Calma a boca, papai. Calma a boca, papai. Aí. Rapaz, esse momento é o momento mais esperado. É o ratling? É o ratling ou é a cor? Ou é a cor. Mais um 70, meus amigos. Que pescaria sensacional. Ah, meu garotão. Olha aí, pessoal. Agora sim eu vou explicar o porquê do ratling ou a cor. Vamos lá, vamos tratar dele. Meus amigos, um dos dias mais abençoados da minha vida aqui no Juma. 75 centímetros, 72 centímetros e 79 centímetros. E eu vou contar uma história para vocês. Esses três peixes foram pegos em uma diferença de 5 minutos para cada um. Em 25 minutos, 30 minutos no máximo, eu fiz essa pescaria. Tirei as fotos e soltei os peixes. A pescaria está sendo no final da tarde. Ou seja, eu bati das 8 da manhã até o final da tarde e não tinha tido um peixe. E agora, em 25, 30 minutos, eu tirei 3 peixes gigantes, marreta do Juma. Isso, pessoal, é para mostrar para vocês, quem assiste os vídeos, não é tão fácil, não é tão simples. Às vezes você vai bater isca o dia todo, você vai estar desistindo. O teu guia vai te olhar e falar, vamos bater mais um pouco, vamos tentar e o peixe vai sair. Então acredite, a pescaria aqui no Juma é de peixe grande. Beleza? Moçada, já tratamos dele, já tiramos as fotos e já medimos 75 centímetros. Se você quiser ver a foto da régua no Instagram, eu sempre posto. Está aqui, 75 centímetros de pura força de um paca. Vamos já fazer a soltura dele aqui. Cheirinho, agradecer o papai do céu que nos deu 3 peixe marreta nesse final de tarde. Elias, chega aqui do meu lado, esse paca já está precisando ir embora. Garotinho, vai com Deus. Obrigado. Vai, garoto. Pessoal, pescaria bem difícil hoje. Por mais que vocês não acreditem, a gente bateu o isca o dia todo. E somente agora, no final da tarde, eu tirei 3 peixes rapidinho. Insistência, persistência, até sair o peixe. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês o material que eu estou usando nessa isca e também mostrar a isca. Estou usando a Saitama. 20 libras, 6 pés, a carretilha Atama SW, linha Yon, da Daisen, 4 fios. E a isca que está matando a pau hoje é a Queen 110, cor verde do Nelson Nakamura. Por que a gente está brincando, pessoal, tirando sarro aqui, eu e o Elias, do Ratling ou da cor? Eu pesquei o restante do começo do dia com outra isca de meia-água, que faz muito sucesso aqui na Amazônia, que eu já usei muito, vocês sabem, que é a Destroyer. E aí, em um certo momento, o Elias tirou da minha caixa essa cunha e falou, vamos trocar. Aí nós tivemos uma discussão, será que se pegar peixe vai ser o Ratling ou a cor? E não deu 3 arremessos e entrou o peixe, entrou outro e entrou outro. E agora a gente vai ficar com essa dúvida. É o Ratling ou a cor? O que vocês acham, pessoal? Acha que faz diferença? Acha que não faz diferença? Acha que não muda nada? Nós tivemos uma discussão onde nós temos opiniões diferentes e o que aconteceu? Pegamos o peixe. E agora? É o Ratling ou é a cor? Nunca saberemos, pessoal. Essa dúvida é que mata aquele pau. Mas está aqui, duas iscas que são sensacionais. Hoje, essa isca aqui matou a pau. Está sendo a isca do dia. Eu bati tudo o que vocês imaginarem e funcionou essa isca, que é a Queen e essa aqui é a Destroyer. Excelente isca também. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos encerrando essa parte do programa. Fiquem com Deus e que o Papai do Céu não continue abençoando, que hoje é só o primeiro dia que eu estou pescando. Eu tenho ainda 4 dias para pescar e se Deus quiser eu vou arrebentar. Valeu! Não, é menor mesmo. Era esse peixinho que tu queria para gravar o programa? É esse mesmo. Aí, moçada. Papai, tu é cansado, viu? Tu é cansado, eu estou soberbo. Eu estou metido agora. Mostra lá, Elianço. Vê se dá para mostrar lá. Isso é uma fritaceira, pessoal. Cardume de popoca lá batendo nas piaba. E eu aqui pegando mais um paca aqui. Ei, garoto. Isso aqui já é um paca, pessoal. É muito divertido, muito brigador. E tem em grande quantidade. Paca aí dos seus 50, 55 centímetros. Já dá muita alegria. Diversão. Eita, boa. Aí, ó. Peixe dos seus 45, 50, 55 centímetros. Tem bastante quantidade e dá muita alegria para a gente aqui no Juma. Meu alicate, por favor. Que eu não sei aonde está. Aí, pessoal. Esse é o paca, pessoal. Na verdade, o açu e o paca, pessoal, são o mesmo peixe, tá? O que muda é a coloração. É o mimetismo. Tá? Aí, ó. Vamos lá? Vai, que tu tá bem doido ainda. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer uma coisa agora que eu tô segurando o dia todo para fazer. Que é tomar um gelol. Beleza? Acompanha comigo aí. Segue lá no Instagram. Que lá no Instagram eu mostro todos os bastidores da pescaria. Inclusive, eu tomando este gelol que eu vou tomar agora. Vamos lá. Que lá no Instagram eu mostro todos os bastidores da pescaria. Que lá no Instagram eu mostro todos os bastidores da pescaria. Que lá no Instagram eu mostro todos os bastidores da pescaria. Que lá no Instagram eu mostro todos os bastidores da pescaria. Que lá no Instagram eu mostro todos os bastidores da pescaria. Que lá no Instagram eu mostro todos os bastidores da pescaria. Que lá no Instagram eu mostro todos os bastidores da pescaria. Que lá no Instagram eu mostro todos os bastidores da pescaria. Que lá no Instagram eu mostro todos os bastidores da pescaria. Legenda por Sônia Ruberti